Meu nome é Favela, agora é sério, dá um gás. A procissão de Corpus Christi, neste ano de 2013, o padre fez uma improvisação aqui, dá um gás, quebrando os paradigmas dos tapetes realizados com o pó de serra temperado. O tapete deste ano vem com uma roupagem nova, né? Téstico. Olha só. Boa tarde, tudo bem? Qual que é o tapete da senhora? Esse aqui. Na verdade é um lençol, né? É um lençol. A senhora vem e coloca, depois da passagem da procissão, a senhora recolhe e fica como se estivesse abençoado. Está abençoado, né? Está abençoado. A senhora gostou dessa inovação da igreja? Maravilhoso, né? Está muito lindo. A senhora aprova esse novo tapete? Sim. Glória a Deus. E olha só, interessante que as pessoas trouxeram os forros de cama, lençóis, essas coisas. E conforme vai passando a procissão, é retirado, é retirado. E segundo a fé dos católicos, fica abençoado esses lençóis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E agora e sempre. Vamos, aqui vamos cantar, adorando, vem dizendo a Jesus que está passando. E abençoando as nossas ruas, abençoando as nossas casas, abençoando as nossas famílias. E contaram o que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. E disseram que tinhas poderes para ressuscitar e fazer o Paraní de Boa Ná. Que nasceu dentro de mim. Ah, é, que há muito já não tinha. Eu senti o meu coração. Ah, é, eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Já te deti a tempestade se engana. Meu Deus, honra a minha fé. Jesus, Filho de Davi, me cura. Jesus, Filho de Davi, me cura. Se Eduai curiosa no caso, filho de Davi, me cura. Amor a minha fé. Eu sou amigo, filho de Davi. Beijam. Beijam-la uneira humana. Se Eduai curiosa o primeiro dia. Se Du employer foi um peel irámano fazer o lugar emaini com a minha fé. Hoje ele wiretaужд se engana a minha fé. O que é isso?